O que é o que é o que lá? Meu Deus! Vai pra lá, vira! Vai, 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 porra! Olha só! Tem que pular! Olha só ventando! Olha só! Olha aí, olha aí! Vai pra lá, rapaz! Olha, se for o olho, olha! Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui lá! Deixa eu ver aqui lá! Olha, olha, olha! Olha, olha! Olha, olha! Vem ver! Vem ver! Vem ver! Vem ver! Meu Deus! Onde é o que é isso? Onde é o Cristo? Sai da casa do carinho! Meu Deus! Vem ver! Vem ver! Vem ver! Sai daí! Vem pra cá! Vem ver! Sai daí! Vem ver! Sai daí! Tem o que correr aqui? Tem o que correr aqui? É Zeca! Tem um fogo bem aqui, né? Sai daí! Vai pra lá, vai pra lá Entra, mãe, entre Entra, entra Vem aqui, ó Vem aqui, ó Vem lá Viu só Olha lá, olha Olha, viu Olha lá, tá pegando outra escada Pra olhar a senha lá pra cima Ei, gente, vem aqui pra você Vem aqui, ó Olha ali, ó Olha ali, ó Olha a senha parte do fio aqui Olha, vem pra cá Vem lá ele, ó Vem aqui, ó Vem aqui, ó Viu aí, vem aqui Vem ali Passou? Passou?